Diga, fala galera, aqui Eduardo Guerra no canal 3Dus com mais 5 minutitos de guerra e agora para anunciar o top 10 jogos solo de 2020 muita gente curiosa para saber quem chegou aí no primeiro lugar já fiz um vídeo aí essa semana com do 20º ao 11º quem aí ficou de fora, quem você acha que entrou aí no top 10 vamos ver agora depois a vinheta esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar bom galera, eu sei que vocês estão doidos para saber aí o top 10 mas antes de entrar no top 10 eu queria dar aqui uma menção honrosa para quatro jogos nacionais que entraram aí no top 100 foram eles nacionais nem tanto né muitos deles aí, dois deles aí foram para fora né, que é o Cartógrafos e o Gnomópolis certo, entraram aí no top 100 certo, e temos também os meus dois filhinhos lá o Crop Rotation e o Herói de São Vilano para mostrar aí para os designers deem importância para o jogo solo eu me lembro aí na campanha aí do Heróis uma das perguntas mais frequentes era como é que é o jogo solo, vai ter modo solo, dá para jogar sozinho então galera, como diria meu amigo Guilherme Felga que promoveu essa votação aí na One Player Brasil nós juntos jogamos sozinhos together we play alone acho que é isso que ele fala então é isso, dê importância aí para o modo solo que é bastante gente aí que joga certo, a votação teve 88 votos fora a galera aí que não votou então tem uma galera grande aí que joga solo bom, mas vamos parar de papo furado vamos falar que o décimo lugar foi o Saif legal aí, a gente teve aí o Root e tem agora aí o Saif jogos aí de controle de área para mostrar que você jogar ali contra um adversário virtual pode ser muito divertido num jogo desse tipo eu pessoalmente nunca joguei muito o Saif uma vez só que eu joguei não curti tanto mas eu sei que tem muita gente que gosta dele e inclusive aí, estando no décimo posição dá para ver que curte no modo solo também em nono lugar temos um jogo que não saiu no Brasil e é um jogo exclusivamente solo que é o Friday tá, um jogo aí do Friedman Freeze aquele cara que só faz jogo com a letra F capa verde e a arte meio feinha certo? então o Friday tá aí na nona posição e uma coisa interessante eu gosto bastante de jogar o Friday acabou não entrando na minha lista mas eu gosto bastante dele e ele tem ali uma questão de ser um jogo só solo né, imagina eu tô comprando esse jogo aqui não é que ele tem o modo solo para jogar de vez em quando ele é só solo e entrou aí na nona posição é isso aí galera em oitava posição temos aí um clássico agrícola certo? já joguei o agrícola nunca joguei o modo solo dele mas aí ó por estar na oitava posição já dá para ver aí que é um jogo que agrada bastante gente aí também para jogar solo também em sétima posição eu comentei lá na décima segunda no vídeo anterior quando eu falei do Arkham Horror LCG que tinha um outro LCG aí na lista e em sétima posição ficou o Senhor dos Anéis LCG um jogo que saiu aqui no Brasil né saíram algumas expansões mas ele lá fora teve mais expansões que acabaram não vindo no Brasil aqui acabou interrompendo mas mesmo assim ele é um dos queridinhos saiu uma quantidade razoável de conteúdo aqui eu já tive ele já joguei ele solo é bem legalzinho dá aquela sensação de aventura da historinha andando certo e ele acabou ficando aí na sétima posição na sexta posição mais um jogo aí para falar que jogo solo não tem como ser mais pesadinho que é o Fist for Odin como diz meus amigos lá do Covil né a Kermesse do Pai do Tor né aí na sexta posição olha aí mais um jogo aí para quem gosta de jogo pesado né fica sabendo que dá para jogar ele solo também e por falar em joguinho mais pesado temos na quinta posição o Robson Crusoe também um jogo bem legal é que veio aí pela conclave acho que já está até esgotado mas para portar aí na quinta posição dá para ver que é um jogo que agrada a galera que joga solo eu tive ele já acabei vendendo mas cheguei a jogar todas as aventuras que tem todas as missões que vem ali na caixa do jogo base né gostava bastante também ele tem uma pegada ali de euro também cada missão tem uma pegada diferente da outra muito legal o Robson Crusoe é na quinta posição na quarta posição mais um jogo aí que tem aquela pegada ali de controle de área que é o projeto Gaia né o novo aí né digamos assim o sucessor do Terra Mística né que também não anula o Terra Mística de forma nenhuma né mas tem muita coisa aí conhecida como Terra Mística no espaço tem coisas aí diferentes tá e uma das coisas que veio bem interessantes aí no projeto Gaia é justamente o Automa para você jogar solo né e dá para ver aí ó quarta posição quem joga gosta de jogo de controle de área né é fica a dica aí do projeto Gaia lembrando que o projeto Gaia é um jogo ali que tem tanta interação ali no mapa quanto aquele sei lá o Saif ou o Root né mas também é um jogo ali né que tem aquela controle ali pelo território e tudo mais então para ver que esse é o tipo de jogo que dá certo solo sim em terceiro lugar esse é o é o meu do coração certo que é o Spirit Island tá nossa eu adoro esse jogo chegou aqui no Brasil pela Ex Studios né eu já estou atrás da expansão nova que vai sair já tem a expansão que já saiu tem uma aí que está fresquinha aí está entregando aí do KS né estou doido atrás o Spirit Island é um jogo cooperativo excelente totalmente assimétrico ali os poderes dos espíritos ele traz aquela ideia ali aquela inversão de valores ali que na verdade ao invés de você estar colonizando uma ilha você é o espírito da ilha não querendo que os colonizadores venham fazer bagunça aí na sua ilha não então vamos mandar esses caras embora então Spirit Island jogaço né também muito legal é um jogo jogaço cooperativo para você jogar com a galera ali também né também tem ali vários cenários várias muitas variações ali então para você que joga solo e quer e tendo aquela experiência ali incremental você tem ali vários adversários vários cenários que você pode variar né fora os próprios espíritos que já são bem assimétricos então Spirit Island terceiro lugar segundo lugar Terraforming Mars está aí um jogo que eu já já tive peguei agora né acabei vendendo a minha cópia para pegar agora o KS dele então vou ficar ali aquele período ali sem ter ele aqui na coleção para jogar mas eu confesso que eu nunca joguei ele solo já joguei ele muito com a galera mas nunca joguei ele solo e vendo ele aqui na segunda posição preciso botar ele na mesa só eu e o jogo para ver se realmente ele merece merece estar na frente do meu Spirit Island e aí a gente vai para o primeiro colocado um jogo também que eu gosto demais de jogar ele solo certo um jogo aí que para jogar com mais gente acaba sendo muito demorado acaba tendo muito AP e por conta disso jogar ele solo é uma delícia que é o Mage Knight e acredito que ele tenha chegado aí como ele chegou no Brasil chegou a edição full dele que já incluía ali todas as expansões que já tinham chegado com isso também ele tem vários cenários ele por si só já tem uma variação muito grande das cartas que podem vir e aí junta mais cenários diferentes diferentes e inimigos diferentes aquela caixinha ali tem um mundo de possibilidades né e quando você joga ele solo é aquele jogo para você realmente sentar ali e degustar certo e é um jogo que muitas vezes quando você joga com mais gente acaba sendo um jogo bem demorado então você joga às vezes por conta do AP às vezes alguém fica apressando e tal e quando você joga sozinho é aquela delicinha de você realmente jogar ali no seu ritmo do seu jeito certo então Mage Knight aí o nosso número um dos jogos solo na primeira posição beleza galera mandem aí nos comentários o que vocês acharam dos resultados vocês curtiram os jogos aí o que ficou de fora que você achou que merecia estar numa posição melhor então é isso daí fica a dica aí de jogos aí que a galera curte solo certo de repente você tem ele aí na sua estante nunca experimentou pode ser uma experiência muito bacana então é isso vou ficando por aqui um abração a todo e até o próximo vídeo